olá amigos, tudo bem com vocês? eu sou Mikael, mas eu estou fazendo outro vídeo de Ghost in Hiding se você não viu meu ultimo, ta muito fácil, fica sabendo que ele é o vídeo mais longo que eu fiz do canal então, vamos começar aqui e outra fase de moto cara, eu sofro bastante com isso eu não falei dois até que é fácil, mas no celular ou no PSP a questão é que eu estou jogando em um emulador de PSP no celular eu estou... eu estou topela é isso que você está esperando no Uber e isso acontece se inscreva no canal e me siga no Facebook eu tenho pelo menos duas fases de moto em cada... nível quer dizer, em cada fase então depois vamos ter que fazer vamos ter que pegar essa pista de novo porque vamos pegar um poder muito útil é um poder que vai fazer a gente poder dar dois saltos mas como vocês lembram eu tive que usar o primeiro poder para poder fazer isso daqui então já temos esse poder poder os outros que a gente não tem porque isso daí já faz um tempo antes de Google fechar o zoom e aí eu estou pensando em uma história para vocês mas eu acabei de fazer uma cagada quer saber como tirar isso e aí 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 Se deu mal Desar o outro dedo Vai ficar muito mais fácil Desar o outro dedo 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 15, 14 Desar o outro dedo 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 eu queria que a gente chegasse mais cedo não, ilusão minha mas eu tô vendo aleluia não mente mano não mente que alívio tomando uma hora que você tenha gostado do vídeo eu esqueci de falar eu fiz uma burrada é assim vocês sabem que onde eu fiz aquele upgrade que eu fui lá fiz esse upgrade aqui então sem querer eu não salvei então vou ter que fazer de novo e vou ter que repetir essa fase então obrigado por ter assistido salve, fui, valeu